Bora pra análise sem spoilers do filme Beekeeper Rede de Vingança Que é o novo filme de ação aqui com Jason Statham E aqui ele faz o personagem Adam Clay Que é um ex-agente de uma organização secreta aqui Que se vê no meio de uma jornada de vingança e de muita porrada E eu já começo dizendo pra vocês que esse é aquele tipo de filme que ele é ruim Mas ao mesmo tempo ele é muito bom Porque depende do estado de espírito da pessoa que tá indo assistir esse filme Porque se a pessoa tá esperando aqui um roteiro de alto nível bem elaborado Com várias camadas aqui, várias situações críveis Provavelmente essa galera vai se decepcionar com o filme Mas se a pessoa tá procurando o filme de ação aqui daquele cara Que é o exército de um homem só Que é quase um imortal e consegue resolver tudo sozinho Esse aqui provavelmente é o filme que vai agradar essa galera E o roteiro ele tem vários elementos que a gente já viu em filmes nesse estilo aqui Filmes de vingança né É um roteiro que ele é basicamente leve, um pouco raso Mas ao mesmo tempo ele é muito bom de acompanhar pela maneira como ele é construído É aquele tipo de personagem como eu comentei com vocês né Que ele resolve tudo aqui sozinho E aquele troglodita queridinho como aqui o Jason Statham é um ator que eu gosto bastante E ele resolve tudo aqui de uma maneira extremamente divertida E que é gostosa de acompanhar também Mas eu não vou mentir pra vocês né Em alguns momentos o filme ele não faz sentido nenhum O roteiro tem vários furos aqui Principalmente o papel da polícia aqui que chega a ser pífio em alguns momentos E eu gosto do nome do filme aqui também Beekeeper ele tem tudo a ver com a história aqui O beekeeper ele é ao mesmo tempo é o apicultor Mas é aquele que cuida da colmeia, que ele protege o grupo É um conceito interessante, ele é bem desenvolvido aqui no filme Mas em alguns momentos ele é tão explicadinho O filme ele tenta nos mostrar isso de uma maneira tão óbvia aqui Que chega a cansar até Mas o filme ele de qualquer forma ele desenvolve bem esses conceitos E os vilões no quadro geral eles combinam bastante aqui com o estilo de filme Bom, mas antes de continuar esse vídeo já se inscreve aqui no canal E clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do Blog Nerd A gente tá presente no Instagram, no TikTok Tem o Discord aqui do canal Que a galera sempre troca uma ideia ali Que é bem legal de acompanhar E quero convidar vocês também pra dar um like aqui nesse vídeo E convidar vocês pra serem membros apoiadores aqui do Blog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E o diretor aqui é o David Ayer né Que já dirigiu aqui o Esquadrão Suicida O Marcados pra Morrer O Tempos de Violência E aqui ele se preocupou em fazer cenas de ação bem caprichadas As coreografias de luta são super interessantes Então esse é um dos aspectos mais fortes aqui desse filme Assim como a edição e a montagem aqui Que deixaram o filme extremamente dinâmico É um filme que em vários momentos ali A gente vê que a gente não mal tá respirando Tá na ponta da cadeira Então o filme ele realmente tem esse ritmo bem frenético E o carisma do Jason Statham aqui também Que é incontestável né Esse é o tipo de filme que funciona muito bem com ele né É aquele filme de ação, de porrada Que ele resolve tudo Então ele resolve bastante das cenas aqui E nos prende bastante pelo carisma dele Então é aquele tipo de filme que provavelmente vai divertir a galera Que tá buscando um filme de ação leve Com um roteiro que não é muito forte aqui do filme Mas que ele diverte bastante pelas cenas de ação E pelo ritmo do filme Aliás essa produção ela é distribuída pela Diamond Filmes Aqui no Brasil E estreia dia 11 de janeiro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite Pra assistir esse filme em cabine de imprensa Antes do lançamento nos cinemas Pra preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, e a nossa nota final pro filme Beekeeper Rede de Vingança é 3,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se concorda, não concorda Tá animado pra assistir esse filme Ou já assistiu e quer comentar aqui Deixa um comentário aqui embaixo Pra gente saber a opinião de vocês Lembrem de dar o like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pro canal E até a próxima